Eu falava agora há pouco sobre as fiscalizações dos bares balneários e está acontecendo aqui, a polícia tem intensificado isso ao final de semana O objetivo é cumprir o decreto estadual, vamos acompanhar A Polícia Militar de Tailândia, Nordeste do Estado, tem intensificado as fiscalizações em balneários, bares e casas de shows, para que não haja descumprimento no decreto estadual Isso, esse final de semana não foi diferente, nós continuamos, em primeiro lugar as orientações, as devidas orientações, as devidas explicações e no sábado e domingo nós fizemos cumprir esses decretos, o decreto do governo do Estado Ainda assim, mesmo orientando, onde eu tenho certeza absoluta que toda a população tem conhecimento dessa situação, até porque isso está sendo divulgado em todos os canais de comunicação Mesmo assim, algumas pessoas insistem em descumprir o decreto Porém, a população liga e denuncia, e nós vamos de imediato No sábado à noite, pela madrugada, nós flagramos um bar, ali no bairro Santa Maria que por volta das 2h30 da manhã estava funcionando em som alto Foi denunciado um bar com torneio de biá na vila Uiaçu, também foi fechado Ou seja, várias e várias situações que não tem como passar despercebido A população liga e denuncia, até porque a população já está esclarecida do que pode e o que não pode acontecer Na verdade, a população é um facilitador do nosso serviço onde nós acionamos e a gente faz cumprir o decreto As guarnições do aspirante Alessandro e do Sargento Osmar estão em constantes trabalhos de fiscalizações aos balneários mais frequentados aos finais de semana aqui na cidade Os locais estavam fechados e não houve necessidade de fechamento de nenhum deles Mas é preciso estar acompanhando os casos Exatamente, essas fiscalizações elas não param Todo dia, diutornamente a gente está fazendo essas fiscalizações principalmente a bares, que não pode A gente fez nesse final de semana, está fazendo também com relação aos balneários e outros estabelecimentos afins que tem essa limitação de horários e funcionamento de acordo com o decreto estadual de combate ao Covid-19 As medidas para combater uma segunda onda de violência da Covid-19 no estado foi endurecida pelo governador principalmente após a confirmação de dois casos da nova variante do vírus em Santarém como afirma o próprio governador Queridos irmãos e irmãs da região do Baixo Amazonas e da Calha Norte No dia de ontem, o Instituto Evandro Chagas identificou a presença da nova cepa do coronavírus nesta região Além disto, também o aumento na procura por leitos clínicos e leitos de UTI para pacientes de Covid-19 nos trazem severas preocupações da capacidade do nosso sistema de atender a todos Por esta razão, pedindo a compreensão e a solidariedade nós estaremos mudando o bandeiramento da região que está em vermelho, risco elevado para preto, para lockdown O major Correia, comandante da PM em Tailândia conta que a fiscalização será de forma severa para se fazer cumprir o decreto Com certeza, todas as nossas ações intensificadas de abordagem, de revista de não deixar qualquer denúncia que seja sem uma resposta Todas essas ações, dia e outurnamente, aliadas aos nossos parceiros Polícia Civil, Prefeitura Municipal de Tailândia Sim, vem refletindo nessas ações O combate intenso ao tráfico de droga Por mais que seja o mais simples possível A menor quantidade possível Isso não importa No Código Penal é bem claro Tráfico de droga Não importa se tem 300 gramas ou 300 quilos Nós vamos bater firme e forte nessas ações E o reflexo é esse Hoje, passamos o mês de janeiro sem nenhum registro de homicídio Estamos a 35 dias sem nenhum registro de homicídio E espero que continue assim Pode ter certeza absoluta Que a Polícia Militar vai fazer a parte delas E estamos fazendo a nossa parte E não vamos dar trégua para isso Nosso serviço continua E isso só nos estimula a trabalhar e trabalhar ainda mais Para a sociedade de Tailândia Nós estamos ali no meio A Prefeitura está do nosso lado Nos dando suporte Todos os meios necessários Para que a gente possa executar nosso trabalho E a população está lá no topo Observando tudo Vendo tudo o que acontece na cidade E nos informando Até o último dia 30 O Pará havia registrado mais 18 mortes Provocadas pela pandemia do novo coronavírus Além de 506 novos casos da doença Agora o Estado chegou a 329.306 casos E 7.636 óbitos Por isso o governo voltou a suspender a abertura de bares Festas, balneários, shows e reuniões com mais de 10 pessoas As regras foram adotadas pela Prefeitura de Tailândia Onde foram confirmados 2.953 casos Com 57 mortes provocadas pela pandemia Aí né gente As fiscalizações que acontecem Então como disse o Major Corrêa Para coibir né Essa proliferação Da Covid Então para dar cumprimento Ao decreto Os bares, balneários E as chamadas festas e shows Também não estão acontecendo Na região do Baixo do Alcantins E não pode acontecer No entanto aqui também Em Tailândia